A testagem acontece nesta quarta e quinta-feira na Escola Municipal São José, no Conjunto Primavera. Para fazer o teste, é preciso fazer o agendamento pelo site da Prefeitura de Goiânia e comparecer com o CPF e comprovante de endereço em mão. A estratégia foi direcionada pela região noroeste porque temos observado a manutenção das internações por Covid na rede pública e a taxa de infecção na região também está acima de 1. Diferente de todo o município, está em torno de 0,8. O teste pode ser feito por quem tem mais de 12 anos e não apresenta sintomas. O resultado fica pronto em 20 minutos. A expectativa de testagem é em torno de 1.500 a 2.000 testes por dia, tanto na modalidade para pedestre quanto drive-thru. E esperamos que com essa testagem, conseguimos atender as pessoas que precisam fazer o diagnóstico e com isso, fazer, promover, interromper a cadeia de transmissão, que é o principal objetivo dessa ação. Até agora, a Prefeitura realizou 90 mil testes. Mais de 11 mil tiveram resultado positivo. O governador Ronaldo Caiado anunciou que até o mês de janeiro, o Ministério da Saúde vai adquirir 46 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, fabricada por um laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. No primeiro semestre de 2021, com essa aquisição, serão 186 milhões de doses da vacina. Cada frasco desse aqui vai dar para imunizar e vacinar 10 pessoas. Isso realmente é a melhor notícia que nós já recebemos nesses últimos meses. Eu vou dizer, a melhor notícia do ano, indiscutivelmente, foi isso que nos foi trazido hoje. Tanto pelo Butantan, quanto também a Fiocruz, já ofertando a nós, brasileiros, também a partir de janeiro, vindo aí com um número significativo também de vacinas a serem transferidas pelo Ministério da Saúde e transferidas a todos os brasileiros. As vacinas precisam ter eficácia garantida e ser liberadas pela Anvisa. Profissionais da saúde e pessoas dos grupos de risco devem ser imunizados primeiro. Está passando da hora de sair a vacina para, principalmente, nós teremos mais de 12, né? Eu tenho fé em Deus que vai dar resultado sim. Resultado positivo. Positivo. De negativo já chega.